Oi, gente! Aqui é a Raph e esse é mais um vídeo do canal. Galerinha, eu tô acabadinha, mas tô feliz. Deixa eu deixar muito like nesse vídeo, vamos conversar um pouquinho. Não saiu vídeo na quarta, mas vai sair hoje e amanhã. Enfim, deixa muito like nesse vídeo, se inscreve aí no canal. Estamos rumo a 2 milhões de inscritos. Me segue lá no Instagram, me segue no TikTok, me segue no Kawaii. Porque agora mesmo eu estava gravando muito... Gente, eu gravei acho que 15, 15 vídeos pra vocês. Tô gravando mais esse aqui agora, que ele é mais longo, né? Mas enfim, deixa 10 de vídeo aqui nos comentários. Por favor, me ajudem com isso. Me falem quem vocês querem que eu grave, quem vocês querem que eu traga. Gente, ai, estraguei toda a minha unha que eu acabei de fazer! Eu desisto, eu desisto, toda vez acontece isso. Galera, vamos conversar aqui. Vou responder algumas perguntinhas que vocês mandaram pedir pros fã clubes dessa vez. Como eu queria rápido, só alguns viram e mandaram. Então eu vou pegar da caixinha que eu fiz também no Insta. Enfim, galera, eu não sei. Quem tá me acompanhando viu que eu vim pra Londrina. Cheguei na sexta noite. Sábado, o Juna me liga falando que a gente precisa viajar, que a gente precisava ir pro lugar, não sei o que, nananã. Voltei sábado à noite. Tinha chegado em Londrina sexta à meia-noite, praticamente. Fiquei o sábado aqui, fui de volta pra Sorocaba, brotei lá de novo. Porque o lugar que a gente ia viajar, que foi o que eu fiz o tour pra vocês aqui essa semana, era do lado de Sorocaba. A gente foi, voltei, voltei pra lá. Ficamos domingo, segunda e terça. Na terça à noite eu vim pra Londrina de novo. Cheguei aqui na quarta, bem cedo, cinco da manhã. Eu quase passei de Londrina, porque eu dormi. Enfim, daí eu tô aqui em Londrina ontem e hoje. E hoje à noite eu viajo de novo. E uma das perguntas é essa, mas eu não vou responder primeiro, tá? Então bora começar. Vou pegar as perguntas que os fanclus mandaram aqui. E, gente, tá o que acontece? Eu tô fazendo muita coisa, tipo, indo voltando e não dormo direito, não faço coisa direito. Hoje eu fiquei sem almoçar, porque eu tinha um monte de coisa pra fazer e não deu pra almoçar. Simplesmente não almocei. Tô zoada, tipo, minha garganta tá querendo começar a ficar meio ruim. Tô sentindo o corpo meio pesado, mas não é aquele negócio, você sabe, que eu sempre tô fazendo teste pra ver. Não é isso. É, tipo, a imunidade baixa, mas eu não estou tomando as minhas vitaminas. Palmas pra mim. Palmas. Mas tô muito feliz por tudo que está acontecendo. Tô precisando dar uma relaxada. Relaxei lá, relaxei, mas acho que foi tanta loucura adrenalina que a gente relaxa e foi muito gostoso, óbvio, né? Mas enfim, pretende mudar de cabelo quando? Vocês vão me xingar, provavelmente quando eu fizer, porque meu cabelo já tá praticamente preto. Se eu pintar de preto, vocês vão falar que não pintei, não mudou direito, porque já tá escuro aqui. Se eu pintar de louro, vocês vão falar que não mudou. Mesmo se eu tacar a tinta no cabelo inteiro. Então, não sei. Mas eu vou mudar. Vou fazer uma mudança, porque o cabelo já tá, tipo, escuro. Entendeu? E tá me incomodando. E eu quero fazer uma coisa ousada pra conversar com a cabeleireira. Eu já não quero fazer em mim. Não quero. A hora que meu cabelo vai poder cair. Mas eu quero. Loucura, mas quero. Pretende passar o Natal aonde? Gente, o Natal, eu acho que provavelmente eu vou passar... Eu não sei de nada ainda, mas o Natal, provavelmente eu vou passar aqui em Londrina mesmo, com a minha família. Os meus tios, avós, não tenho certeza. E o Ano Novo, que é a outra pergunta, eu provavelmente vou viajar. Não sei se é... Nem adianta eu ficar me pressionando, que tem gente que vai me gerar. Mas o que você vai fazer no Ano Novo? Gente, a gente tá em... Qual que mês que tá? Que eu nem sei mais também. Outubro, gente. Já 21 de outubro. Então, não me pressiona, porque eu não sei. Não sei pra onde a gente vai. Não sei quem que eu vou, se eu vou com o Júlio, se eu não vou. Não sabemos, tá bom? Quando eu souber, eu venho contar pra vocês, que eu conto tudo pra vocês. Se vocês vão me falar, não. Enfim. O que você diria pra Rafa de 2018? Nossa, essa foi profunda. 2018. 2018. Tava no terceiro ano, gente, do ensino médio. E no outro ano eu comecei a gravar com o Resente. Eu tava numa época, não sei se vocês já passaram por isso, ou vão passar, provavelmente. É que eu não sabia, eu nunca fui, tipo, nunca soube o que eu queria fazer de faculdade, sabe? Eu sempre gostei muito de moda, eu sempre gostei muito de... Eu já gravava, tipo, eu não tinha muito seguidor, mas eu já fazia meu trabalhinho de modelo, já era Miss... Foi meu primeiro concurso que eu ganhei, foi Miss Londrina. Eu falaria, continua fazendo o que você tá fazendo, mas eu falaria mais uma coisinha. Sabe o quê? Não fique tão preocupada com o que vai acontecer. Sabe por quê, gente? Tudo que aconteceu comigo nesses... Três anos... Três anos? Meu Deus, caramba, já faz três anos. Tudo que aconteceu comigo nesses três anos... Eu nunca, na minha vida, na minha vida, eu imaginava. Se alguém me contasse, eu não ia acreditar. Fosse real, então Deus faz muito, muito, muito mais do que a gente imagina. Então eu falaria pra Rafaela de agora, que depois eu vou ver que eu passei por tudo. E eu não precisava me preocupar tanto, gente, que eu sou um pouco preocupada. Eu falaria a mesma coisa, entendeu? Não se preocupa, viva um dia de cada vez e aproveite cada momento. Independente do que você tá passando, se tá ruim, se tá bom, aproveite cada momento. Tire aprendizados, porque passa. Passa muito rápido. Olha isso, gente, faz três anos. Meu Deus. Se você fosse ter uma marca, seria do quê? Make, roupa? Provavelmente de roupa. Sempre gostei muito. E, óbvio, maquiagem da minha cara é, mas não é meu tipo principal. E outro, acho que já tem bastante também. Mas faria? Faria também. Né? Se algum dia der certo, se Deus quiser. Mas, acho que faria de roupa primeiro. Que tem mais minha cara. Tem mais a ver comigo. Não que maquiagem não tem. Vocês entenderam, né? Tem ciúmes das ex do Júnior? Gente, eu não tenho nenhum ciúme. Sabe por quê? Passou, passou. Eu tô muito... Tipo, antigamente eu não tinha... Não só, tipo, de ex. Mas eu tinha... Nem de ex eu também não ligava muito, não. Mas eu tô falando, tipo, tinha ciúme, muito ciúme, né? Vocês lembram que eu era bem ciumenta. Ultimamente eu tô bem mais de boa. Por quê? Porque se a pessoa for fazer alguma coisa, ela vai fazer. Eu ficando atrás ou não ficando. Se ela quiser fazer, ela vai fazer alguma merda. Com certeza. Ela dá um jeito. Quando a pessoa quer, ela dá um jeito. Segundo. Se eu quero alguém que queira estar comigo. Se a pessoa não quer estar comigo, eu não quero a pessoa comigo. Eu não quero pra mim, entendeu? Eu não quero pra minha vida. Eu quero estar com pessoas que queiram estar comigo. Se não quer, tchau. Porque deve ser aquele negócio forçado. Eu não gosto disso, entendeu? Eu gosto que seja, tipo, que seja algo leve. Então, galera, ó. Tchau. Óbvio, não gosto das pessoas que são sem noção, entendeu? Não tem respeito. E tem meninas que não tem respeito. Isso sim, eu fico muito brava. Mas daí vai do cara também, o jeito que ele se posiciona. Então, assim, ciúme de ex, ciúme de menina. Óbvio que um ciúme de menina normal eu tenho. Mas de ex, essas coisas, gente, de verdade. Eu não ligo absolutamente nada. Quer estar comigo, esteja. Ou quer estar com fulana. Vai com Deus. Tô de boa. Tô na paz. E o que tiver pra ser, pra minha vida, vai ser. Então, é isso. Vocês viram que eu tô meio zoada, né? Cadê? Pergunta. Então, a resposta, não tenho. Você e o Junior querem ter filho logo? Sempre respondo isso. Mas eu não quero, não. Ele achou que eu queria, mas ele entendeu bem errado. Eu quero casar logo. Não ter filho logo, não. Mas logo assim, daqui uns dois anos. Pra casar, demora, né? Pedir em casamento pode ser um aninho. Vai na festa da Gosp no Insta? Gente, a Gosp me chamou maravilhosa. Eu amo demais essa menina. Mas eu não sei se a gente vai. Por quê? Porque entra a pergunta da viagem. Temos uma viagem que eu vou viajar hoje pra ir amanhã. Só que assim, o Junior, do jeito que ele é enrolado, eu já vou preparada pra não... Também a possibilidade de não dar certo. E daí, se a gente não for, eu vou na festa, entendeu? Mas eu queria muito ir nos dois. Aquelas. A gente vai pra um lugar, um evento. Eu quero que vocês acompanhem tudo nos stories. Eu vou tentar fazer vídeo aqui também. Vai estar pessoal... Pelo que eu entendi, que o Junior não explica. Vai estar um pessoal bem legal. Então assim, acompanhe essa viagem, tá? Vai ser top também. Caixinha de surpresas, como sempre. Porque ele não explica, né? Acho que o homem tem mania de não saber explicar direito as coisas. Mas estamos só indo. Então é isso, galera. Muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Um beijinho. Amo vocês e acompanhe tudo. Se inscreve no canal.